Fala galera, beleza? Então agora aqui eu vou dividir esse ponta-lete no meio utilizando a serra de bancada da Bosch. Então a ideia é tentar fazer dois ponta-letes, dividir esse ponta-lete no meio, para fazer duas ponta-letes. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Espero que eu estarei postando mais vídeos. Tá bom?